Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa notificação foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. Em 19 de novembro, estreia Cowboy Bebop. Esses caçadores de recompensas viajam pela galáxia atrás dos bandidos mais perigosos do universo. Eles estão prontos para salvar o mundo. Se forem bem pagos, lógico. Baseado na aclamada série de anime. Refletidas A vida próspera e invejável de uma pintura começa a se deteriorar depois que uma jovem brilhante ressurge em sua vida, como uma sombra do que ela já foi. Profecias do Inferno Criaturas sobrenaturais mandam indivíduos para o inferno em condenações sangrentas e dão origem a um grupo religioso baseado no conceito de justiça divina. Tic-tic-boom Às vésperas de fazer 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo se esgote. Dirigido por Lin Emanuel Miranda Reze pelas mulheres roubadas Em uma região montanhosa do México repleta de papoulas, três garotas se refugiam na amizade para lidar com as provações de um cartel de drogas. Amami Memé, o da Ostequim, dirige esse drama familiar centrado em um amargo reencontro entre mãe e filha, explicando a mente Temporado 2. Nossa mente é capaz de efeitos incríveis, mas também pode atrapalhar as melhores intenções. Mergulhe na ciência por trás da criatividade, da lavagem cerebral e muito mais. Flameus extintos Duas criaturas fofas e peludias viajam acidentalmente para o futuro, onde elas estão extintas. Será que essa dupla em forma de donut pode salvar a própria espécie? Interactos alienígenas Essas foram as estrelas Netflix do dia Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal Cliquem no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos Cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos